Oi turma, um casal de cachorros aqui ó, pra quem quer adotar aqui no posto aqui no Paraná Isso aqui parece que até tem raça, bem peluda, isso aqui é um vira-lata, tá coçando pulga Vinha, não sei como que é o nome dessa cachorra, cachorrinha, cachorra Ei, na coceira do cara, o outro aqui tá dormindo embaixo do pão Isso tá num sonho danado Tá querendo ser adotado Fazendo graça pra ver se alguém leva embora Certo turma